O Filho do Homem não veio para ser servido, mas espera dar a sua vida em rechate de muitos, em rechate de muitos. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Teu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Teu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Muitos e maravilhosos são dos Vossos prodígios. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai. O Filho do Homem é fazer a vontade de meu Pai.